No último episódio de Crônicas de Pão Negrã Pode continuar, pode É a maior cidade costeira do reino E nessa cidade é obrigatório servir a guarda Pra isso eles foram até a cidade de Hortanos Onde lá todos servem a guarda durante um ano Aqui é obrigatório Não tem a idade correta pra seguir, tá? Mas você é obrigatório Quando o guarda te acha e pede seus papéis Se você não tem, você automaticamente está convocado a servir a guarda Foi o que aconteceu com eles Servindo a guarda no meio do treinamento Eles foram até Iel Que é uma cidade onde está tendo alguns conflitos Alguns conflitos ainda É a única cidade que ainda resiste ao Deus único, certo? Chegando em Iel O exército deles obviamente tomou uma sacolada Apanharam até por dentro do zóio E aí passaram-se uma missão para eles, para os cinco heróis Eles deveriam se encaminhar e descobrir o que é que está acontecendo E recuperar um artefato mágico Nesse caminho para recuperar um artefato mágico O rei que acabou vindo a... A óbito, como disse o policial Acabou vindo a óbito Acabou morrendo lá E eles conseguiram escapar Chegando até uma pequena cidadezinha, né? Na verdade uma vilazinha Nessa vilazinha eles encontraram um guerreiro lendário Que está tentando usar um outro nome para não ser reconhecido E obviamente eles não reconheceram, né? O guerreiro E o guerreiro está com outro nome e tal Saiu daquela vida Que é o guerreiro Jalan Que agora ele está usando o sobrenome de Wilson Contou uma taverna Um alemão dos elfos Um alemão dos elfos Está tentando se esconder do resto do mundo, certo? Isso aqui aconteceu até então Após eles permanecerem aí há quatro dias já Hoje eles acordaram Pegaram as coisas deles E foram caminhando para tentar chegar até a Iel O plano deles é entrar infiltrados na cidade Sem que as pessoas saibam E roubar o artefato milenar para eles E levar de volta para o exército Nesse meio tempo, durante a noite Eles atacaram dois trolls Mataram os trolls E voltaram para a fogueira O jogo nosso vai começar exatamente agora Eles na fogueira Todos machucados, muito machucados Os dois trolls mortos E eles tentando se recuperar Certo? Certo Quer falar um pouco sobre o seu personagem? Ale, como estava? Na última sessão ou no geral? O que você achar relevante? Beleza Bom, boa noite pessoal Meu nome é Ikora Eu estou jogando como Soria Que é uma elfa Ranger E tem como especialidade lutar com sabre duplo E no último episódio Ela viu um fantasma e Resumidamente Ela se cagou por inteiro E não conseguiu fazer nada E agora ela está tentando se recompor Isso porque ela falou que ela ia entrar em meditação Enquanto o pessoal ajeitava as coisas E quando de repente Ela viu que estava dando ruim Que o lobo tinha se metido em confusão O lobo do druida E aí Não deu dois minutos Ela já estava toda cagada no meio da situação É basicamente isso que aconteceu Petra Quer falar alguma coisa até agora? Por enquanto não Só que eu estou abismado Que literalmente ele se cagou Não foi resumidamente não Literalmente Pelas causas É O outro está cheio de tripa de orc A outra está vomitada Eu perdi minha espada só Eu estou de boa Eu estou de boa Eu estou limpo Está se cagado Ei doutor Medunha O senhor está jogando com a patrina Que está toda vomitada Fedendo a vômito Que beleza Gastou algumas magias com ela E o senhor Fênix Ghost Está jogando com o Mudicento Meio Mudicento Eu quero meu animalha Muito bom animalha Fica aqui agora Não vá se meter em perigos Qualquer coisa eu mijo em cima de você Para lhe curar Alguém está precisando ser mijado Para ser curado? Não Não Tudo bem Eu sou Eu sou o Mudicento Vivo nas florestas Vivo nas costas Sou um Sou meio orc Como vocês podem ver Mas eu gosto muito dos animais Animalha Me faz companhia sempre Vem aqui animalha Vem aqui Então é isso O Dr. Medunha Está pronto Vocês estão Essa é a situação Vocês estão Bem machucados Na verdade Quem está machucado É o Fletcher O Lobo E o Mudicento Estão bem machucados Mudicento O Fantasma O Fantasma Usou o poder nela Acabou se Se morrando Certo Ah você tem sim Você tem sim Não Eu quero ver na ficha Assim se tem Né E o que você quer fazer Notamém Ah tem que ter Tem que ter Eu já soube Já soube que a Patrícia Não dá nem malzona Tal Aí não sei se ela vai querer Fazer para vocês A água Alguém Alguns dizem malzona Outros dizem boazinha demais Enfim Não Sua opinião Ah sim Vamos lá O que rola aí Para criar perfume francês Não se preocupe menina Não se preocupe Me consegue fazer água Para mim mesmo Quando eu precisar Tomar um banho Eu faço isso Agora Eu consigo criar papel higiênico Para o Mudicento Caralho Caralho E corra Qual é essa planta aí Não Você tinha dado Para fazer um perfume aí Eu acho que eu vou Eu vou ali na floresta Na verdade ela não está falando É nada Ela está puta Ela está brava Ela não quer papo com ninguém Ela está super brava Ela quer tentar Queria rolar alguma coisa Para ver se consigo encontrar Alguma planta Para me limpar Ou melhorar o cheiro Pode ter Tem algum recipiente Que eu possa criar água Não adianta eu criar água Se não tiver recipiente nenhum Tem um odre Sei lá Vai ter que falar Uma vacina Você vai ter que falar Com o droide ali Não tem nenhum barril De 500 litros Para criar Para o pessoal Tomar banho 500 litros De água É muita água Seria até um desperdício Com a natureza Acho melhor não fazê-la Eu vou criar Não crie nada Não crie nada Não se preocupe Menina Cure seus ferimentos agora Agora é hora Para a gente descansar E curar nossos ferimentos Eu não tenho ferimentos Você é muito especial Então cura os meus Olha aqui Vem aqui ver Vem aqui ver Olha aqui Tem um aqui Aquele bicho me pegou aqui Você consegue fazer alguma coisa? Está doendo Eu vou criar água Para ele Limpar o ferimento dele Beleza Criou lá 24 litros É isso? É Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Esse trem Eu fui pro banho Caiu o que ele Agora ele está Todo vomitado Cheio de tripa E molhado Vai Dá meia hora Para ele Que vai ficar uma beleza A gente podia ter feito Um buraco E botado Alguma tenda Alguma coisa em cima A Patrinha tentou dizer Vocês tem um outro Alguma coisa Que a gente possa botar Não Ninguém tem nada Não sei o que Tome água O Haddad Te mandou criar Na boca do Pivo Para ele tomar Enfim Nossa A gente descambou Dei um banho Do jeito que deu Ali com aquela lama Daquele jeito Ali mesmo Vale malha Também Mestre Já que a Patrinha Está tão facinha Tão amiga com eles Assim eu posso É Criar um Componente gestual Na hora da cura Pode Eu vou usar O componente gestual Proctologista Do Pula Pirata Para curar Perimentos Está ok Não precisa De cura Movimento Pronto Quem está precisando De uma cura Eu estou bem Uma curinha Uma curinha Eu estou bem Minhas opções São beber mijo Ou levar uma dedada Eu estou ótimo Animais Se aquela menina Chegar perto Com aquele dedo Você come aquele dedo Pelo amor de Deus Ela usa um cajado Ou uma massa Uma espada longa Espada longa É verdade E um escudo E espada longa Eu ia ter que colocar Um algodãozinho Na ponta Assim Não Ela faz tudo com escudo O escudo Que é a parte De magia dela Pode ver Eu vou procurar Folha Aqui em volta Para ver se Eu consigo limpar Vamos lá Pode ser sobrevivência Pode Você achou lá Uma folha Olha o conhecimento Na natureza Ah é Vamos ver Isso aí não parece Para limpar não Se limpar Vai dar problema Pode continuar procurando Por favor Isso aí eu calcumei Que você está procurando Durante uma hora Ali Saca O que? Está olhando Procurando Aqui Rola aí Um ouvir Todo mundo Por favor Quanto? Vai ter mais vídeo Já? Estou tendo Uma dificuldade Em achar ficha Aqui Está de lado Está lá em patrina Você não conseguiu achar A ficha Aperta shift E clica na patrina Duas vezes Duas vezes Olha que tem lá Caracter shita Só para lembrar Gente Que o ouvir É o único Que não está em ordem Alfabética Tá? Ele está Depois do P Ah você ouviu? Ele deve ter ouvido Acabou o Rola Estamos bem Estamos começando bem Está saindo bom Cara Tem alguma coisa Vindo Não dá para saber De onde? Do norte Norte? O Pivo Eu não vi nada Eu estou sentado Com uma pedra Na espada quebrada Tentando amolar A parte aqui Mas você está Com quanto de vida? Dois terços Dois terços Tem como se esconder Em algum lugar aqui? Não Não? Não Então eu fui para trás Pita Pés Cara Vocês aí conhecem Ali as criaturas Velho Sabe? De um dia Três horas atrás Saca assim? Uhum Essas são São as criaturas Que vocês tiveram Um pequeno Desavenço com ela Bom Nós sabemos Que bater nelas Não vai adiantar Só bater Não vai adiantar Peraí cara Aqueles pedaços Por que está lá Por que aquelas coisas Já está aqui a iniciativa Medonha Estou rolando Para o bicho Querem rolar As iniciativas Já rolou Já rolou Vou rolar Então É Tô peraí Tô peraí Acabei rolando Não quero Não funcionou Acabei rolando Desculpa Desculpa Fala Não vai Por valendo Ó Clica no teu Autor Que enrola A iniciativa É Que ordem Essa vez Eu não Não sei que bicho Que são Por causa Que não estava No outro jogo Mas o que Que eles são Assim Cara Você vê Que são criaturas Grandes Verdes Sabe Assim Elas estão Seminuas Com os pingolinhos Aparecendo ali Um deles Tem uma clava Na mão Estão todos Sanguentados Todos sujos Eles Assim Sabe Você vê Que um deles Tem uma marca No pescoço Bem Bem feia Estão cheia De verrugas Assim Tem um pedaço Chamuscado Do rosto Tem um outro Que um Outro deles Está com a barriga Aberta Assim Sabe E é isso Que você percebe Deles Minar Oi Então Eu não sei Se a gente Pode saber Isso Ou não Tudo aquilo Que a gente Usou Desde Espada Bastão Fogo Nada Funcionou Esses bichos Voltaram Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Que eles São trolls Vocês Já mataram Eles E eles Estão Aí De volta Eles Não são Morto Vivo Certo Não É Para você Você sabe Eu sei Mas A gente Tem noção Que são os mesmos Tem noção Que são os mesmos Bichos Certo A gente Vai pela ordem Aqui Já Vai começar Vai Eu vou Tentar Rolar Conhecimento Na natureza Para ver Se eu Tenho Alguma Idéia De quem Que Esses bichos São Se eu Já vi Alguma Vez Tá Você Conhece Eles Como Trolls Trolls Da montanha Tá Eu Sei Alguma Questão Relacionada A Resistência Deles É Você Você Sabe O Seguinte É impossível Matar Um troll Se sobrar Um menor Pedaço Que sobrar Vai voltar A ser Outro Trolls Certo Tá É isso que você sabe Trolls Bom Eu vou Ficar Aqui na frente Porque eu sei Que eu que estou Um pouco melhor Se eles for Querer atacar Pelo menos Eles me atacam Eu vou compartilhar Isso com o grupo Você vai fazer Corra Essa vez Isso aí Foi só de olhar Você sabia isso Tá Bom Pessoal Parece que são trolls Da montanha Esses animais Animais Bichos Então É E eles não vão morrer Com facilidade Eles Se sobrar Apenas um pequeno Pedacinho deles Eles vão voltar Ou a gente Corre Ou A gente Tenta jogar Eles do Penhasco Aqui de alguma maneira Acho que a melhor Solução Seria correr Ah o troll Chegou aqui Correndo E vai bater No Mudicento Tá aqui Como Tá mais machucado Tá cheirando a tripa Nove metros Será que consegue Arremessar Também Arrasca Baixo Esse bicho é muito ruim Né cara Já errou Já errou Não Segundo pegou Nossa Caralho Ele pode dar dois ataques Mesmo Depois de andar Pode Porque ele andou só um pouco Ele andou um ajuste Lembra que ele é grande Vai Niro Você vê Assim cara O bicho vem correndão Assim Ele passa a primeira Garra assim Mudicento Esquiva Na segunda Ele passa de baixo Pra cima Assim cara Arrasca Mudicento Da barriga Assim Até no pescoço No queixo Assim cara Mudicento Cai de costas Tá Caiu lá Desmaiado Pivo Sua vez Eu Deixa eu ver Eu consigo Eu consigo Dar a volta Pra cá Sem levar porrada Não Não Realmente Não Beleza Eu vou Pra Eu Venho pra cá Eu posso Venho pra cá Não posso Por cima dele Pra tacar Pode Eu Eu Entro pra cá De proteger o carrilho E eu vou Tacar com Eu tô flanqueando Aí não Não Ninguém Ninguém tá flanqueando Ninguém tá flanqueando o bicho Ainda não Beleza Mas eu vou bater com Não sei com o que que eu bato Deixa eu lembrar o que que Você bateu com espada Massa É Eu vou bater É com punho de Punho de Exor Eu perco todos os bônus Normalmente Jogada de soco Tá dando bom Aqui na mesa Tá sempre saindo Forte Você vê lá cara O Fletcher vai batendo E ele lá vai Bater com uma massa Pesada que a mão Esquerda Que a mão direita dele Não tá funcionando E ele erra Ele erra lá Bater no bicho Não acerta Nem o bicho O de cento Tá desmaiado Nada ele consegue fazer Patrina Sua vez Você tá de frente Com o bicho lá babando Ele tá sanguentado Com o pedaço dele Cadê ele? O de maiado O de maiado O de maiado Tá apagado Menos três Vai ter que rolar Ah tá Ah não Eu achei que ele tinha Achei que ele tinha caído No chão só Não Esse aqui ó O Mudicento Mudicento tá caído Ah eu vou Eu posso fazer magia Embora eu não tenha Preparado elas Que eu não peguei As magias dela Pode Meduí Quero soltar Cegueira e sordeias No bicho Magia de nível 3 Tem que rolar Concentração Tá Meduí Se não me engano Se não me engano O Scover já fez a macro É só rolar o negócio Só que você tem que pedir Que ele vai rolar junto Já com a situação Tá em todas Talvez essa cegueira Não fecha Montagem complexa Lá embaixo Acha cegueira Lá embaixo Se não me engano Não me engano Beleza Tá É Seguira Vou ver aqui O bicho tá babando lá Velho Aê B2 A mano ganhou um elogio Lá A senhora que falou Que a patrisa Tá mais bonita Hoje E aí Carcacho Beleza Bem-vindo Então Pegou no bicho Parado Eu preciso saber Qual que é A resistência Porque a gente É Fortituli Não é Não É Vontade Não Fortituli Eu acho Cegueira É Fortituli Tem que passar O link Pro Pro Fã Tem sim Só um segundo Não ficou cego não Me doem Não Fortituli Dele é absurda Só tem A gente Só tem Fortituli Mesmo Isso daí Eu não sei Não se não É reflexo Até Aqui ó Coloca Sua macro Aqui Não Tudo bem Tem que pegar No livro Que eu não Coloquei Tem Tem certas Que eu não Coloquei Cadê 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 Aqui Agora O negócio Que Seguiu Seguiu O personagem Ficando Avisado Aviso Conferador Decretura Selecionada Pois é Fernando Teste de Residência Fortitude Anula É Foi o que Eu falei Fortitude Tá bom É isso aí Então Fortitude Dele Deve ser 200 Ele já Tem que colar 10 Tem que ter Fortitude 10 Pra passar E só Tirar 1 Como é que eu faço Pra mandar pro fã Barra W E o nome do Char É Barra W Bar E daí ele já vai É Barra W Foi É Já foi Já foi Legal Legal Que bom Show de bolitas Então é isso aí Apagado Né E desmaiado Pra entrar aqui É desmaiado Nossa Pelo menos Tem o lobo É Pelo menos Tem o lobo Por sinal Décima vez Agora Oficial De o carrilho Agora é décima É isso aí Agora é décima Oficial Décima vez Que o carrilho Cai na aventura Cuida tanque Agora nós vamos aqui O troll Tá mais lerdão Lá Dá um passo Aqui pra frente Aqui E aí ele pega A porrada Dele aqui No Opa Se pegar esse quadrado Tá certo Vai bater no Fletcher O Fletcher Tá batendo No amigo dele E ele fica muito Revoltado com isso Vai dar a primeira No Fletcher Erra 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 Pegou a primeira Isso Deu a primeira Agarrada No Fletcher Assim Ele dá aquela Sacudida Assim Você sente as unhas Entrando Dá a segunda Pra agregar no No Fletcher Assim Com força Assim Aí pega e puxa Com tudo Véio No Fletcher É É No Peguei Dezenove Opa E aí Fã Dezenove Com dezoito Eu Deitei 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 Eu só vou arrumar agora Aqui as câmeras Na street Que é só Beleza A gente Tá ali Galera Isso aí Falei Falei Vamos botar Vamos botar esse droida Pra upar aí Porra Se ele parar de babar Já é suficiente Assim Já é bom Medrui Cê tá chegando agora Que nem eu também Medrui Sempre perdi Basso Grande pivo Falei Certinho Cara Como cês veem Velho O bicho mete as garras No pivo Lá E rasga Velho Será que senhora Que rasga Assim O pivo abre Dá pra ver dentro Essas costelas Dele Os pedaços Dele O pivo caiu Velho Caralho Eu tenho cura Oi Tô chegando agora Tenho cura A mão Tá no chão Cê já tá caído Amiguinho Puta merda Eu cheguei agora mesmo Galera Não tava nem assistindo Foi mal Beleza Tá caído Funciona assim Agora aqui Nós estamos No round aqui O pivo também Tá caído Eu Não Eu deitei Deitei Se eu errar A próxima fortitude Eu Exatamente Eu morro Definitivo Vai pra sempre 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 Só Vocês viram isso Cara O bicho meteu As duas garras No pivo Pegou ele Meio de lado Ali Enregaçou Com ele Por dentro Meu Deus Céu Se fosse Na vida real Eu ia sair Correndo Mas aqui Eu não vou Eu não vou Eu tô dentro Do círculo De ação Do Eu Mostro aqui De baixo Da direita Tá Então Se eu fizer Qualquer movimento Eu já vou Já vou Tomar Ataque De Esqueci Se der Um passo Pra trás Não Se eu der Um passo Pra esquerda Também Não Pra esquerda Sim Ó O bicho Tá aqui Ele alcança Três metros Bate em você Aquele louco Ali é meu É Tá Quando tiver A iniciativa dele Você me avisa Aí Tá Então faz o seguinte Clica no louco Ali pra mim Por favor E Aí vai aparecer Lá em cima Lá em iniciativa Lá no lado da setinha Só rolar ela Por favor Como que eu fazia Pra Ah Pra conseguir Canto superior Esquerdo Ah Tinha Tem Tem o botão Ali Iniciativa Eu vou Dar aquele Aquele Movimento pra trás E vou me posicionar Do lado do carreiro Lá na frente Tá Mas aí tem o outro Aqui ó Ah Vai tomar Bica de graça Do outro E tem esse aqui ó Você andou Três metros Dentro da área dele Ele vai te dar Uma oportunidade Ah É Pai Hoje tá demais Meu irmão Hoje tá demais Pai Você viu cara Ela dá um passo pra trás Pra escapar Com o Thorna correndo Ali A hora que ela vai chegar Pra bater Perto do 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 Mudicentro Ali O bicho Dá uma agarrada Nela Assim Quase Ficou com nojo Conseguiu Rodar a iniciativa Cara Eu consigo clicar em todos Menos no logo Não sei porquê Ah Então peraí Que eu vou liberar Pra você Não tá liberado É por isso Que você não consegue Pra eu atacar Com uma mão Eu ainda consigo Você consegue Com uma mão Você consegue Eu vou atacar Só com uma mão Eu vou Rolar no irmão Aquelas macros Foi Fã Veja agora Tem que clicar nele No mapa mesmo Né É Botou o quinzinho Dele Vai ser Vou ver se é crítico Vou lançar de novo Acertou Tá Vou rolar o dano Da Volta ele por último Aí Fim Na mão direita Nesse aqui Ou no da frente Nesse daí Nesse daí mesmo No Que tá Em cima dela Beleza Dele Por atitude Não Iniciativa Foi Eu tirei nove Foi crítico Saí dezoito Dezito Beleza Dezoito Dezoito É porradona Cara Pela que abre De novo Nele Aquele Buraco Esse troll Esse troll Foi o que vomitou Ué Mas até se Eu tô com atitude No negócio Iniciativa Agora Aí Não É Aqui Foi atitude Esse aqui Vai bater Quem tá em pé Só a patrina Vai bater na patrina A primeira agarrada dele Ele dá aquela rugida Nervosa Pra patrina Vou te rebocar Acertou a primeira Vai dar a segunda Acertou a segunda Nossa Cara Ele dá uma agarrada Lé Você é a da patrina Aqui Quanto Tá Ah não Dezessete Ele errou a segunda Acertou uma só Tá bem Tem muita diferença Vai Cara Você viu Ele deu a primeira agarrada Velho Mas arranca pedaço Da armadura A armadura Que tava reformada Leva o peito dela Embora Da placa Saca Assim Deu onze De dano Cozinhou Legal É Aqui Tá o vermelho Aqui eu conto Esses pontos de vida Atual Que era Da outra aventura Ou os pontos de vida Maiores O que tem O que tem Então rodou Tem sete Ela tem Ela tem Sobrou sete de vida É o que sobrou Agora Eu já tirei Eu já tirei A vida dela Já Cara Vocês veem Cara O fantasma Aparece de novo Cara Tá Que assim Tenta entrar no bicho De novo E não consegue Cara A gente tenta Mas não Não vai Qual é o animale Bichão Bichão regurgita Pô cara Animale Animale Vai com Vai na frente do bichão Dá dois latidos nervosos Uou 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 Tenta afastar o bichão E vai arrastar o O guerreiro pelo pé Traz pra longe Tenta trazer pra longe Ele não tá morto ainda Não Não posso Tá respirando É Vai tentar arrastar Minha casa Deixa o bicho dar aquela Ser dentro Lutar defensivamente Ali só pra E vai puxando Vai puxando o guerreiro Pra não morrer Então o troll vai dar uma agarrada nele Beleza O guerreiro Não Não O guerreiro não O cachorro Velho Então voltamos aqui a situação O cachorro passa pra trás E o cachorro cai Velho Como é que é? O cachorro garra No pé E vai puxando O troll garra no cachorro Assim E o cachorro Só dá aquele E a ria Velho Pudeu O cachorro morreu É o wipe Tá melhorando O sorriso na cara do bombata Vem tentando A gente Desde sempre Não Pô Eu não tô jogando contra Essa foi Piligurosa Então Eu rolo fortitude Se eu não passar CD de quanto? Se eu não passar Eu morro CD é baixa Cara É 16 Brincado Eu tô brincando Mas eu sou o seu Deus Antes CD é 10 Se eu não me engano 10 Então Vamos lá Vou tirar 20 agora Olha 20 20 gravado Mas só pra entender Eu sou aquele Que tá ali Né É esse aqui Não dava pro cachorro Me puxar Dá Pra tentar Medunha em concentração O que você vai fazer Medunha? Aliado extraplanar Né Eu quero arranjar Um outro alvo Pra eles De incrível Que é o Aliado extraplanar Quarto nível É o meu Partuxo Né Vamos ver O que você quer De extraplanar Medunha Uma coxinha De frango Gigante Algo pra trair Eles Sabe aqueles Bifes Do Madagascar Assim Que o leu Via Eu quero um daqueles Tem que samanar Um elfo Mas o elfo É muito pequeno É de A magia De quarto nível Né Medunha É A magia De quarto nível O aliado É de que nível É o sexto nível Não é Não sei Vai Mostrando Vai me mostrando Vai me mostrando É a magia Muito poderosa A magia mais poderosa Que tem dela Não tem inscrição Dela aí Aqui não tem Covão falhou Também Qual magia Que é Eu tô com o livro Aqui Aliado Quarto nível Quarto nível É Vamos ver Aqui É invocar Criatura Quatro Em romano Não Não é Aliado 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 Não Mas essa magia O que ela faz É invocar Um aliado Extraplanar O nome dela É esse Mas a descrição É isso Invocar Aliado Extraplanar O Domedonha Aliado Extraplanar Menor De nível Quatro De Clare Né Através dessa magia Você pede ao seu Deus Que lhe envie Um elemental Ou seja Extraplanar De até Oito dados De vida Se você não Servir a nenhum Deus Que não é o caso Do Meduim Meduim É genérica Tá 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 Oito dados De vida É o oitavo nível Meduim Oitavo nível Oitavo nível Então tem como sumar Uma Um bifão Assim De Um elemental Do bife Não tô brincando Geralmente Um Sei não Um guardião Protetor Um extraplanar Mesmo O Deus Aquele Carinha Com o cara Do cachorro Escolhe Escolhe Pela Tipo A patrina Pelo Deus Dela Pela linha Cara Chama Elemental Do fogo Que é Mais catoto Sempre é Não Mas tem que ser De acordo Com Deus Aqui Meduim Chamou Urso Coruja Ele faz Cru Cru É Cru Cru E vai embora Que é isso Cara Os cru É o monquinho Velho Arrebenta Oitavo nível Oitavo nível Joga Coruja Caralho Essa magia é doideira Invoca um bicho 4 1D3 De terceiro nível 1D4 Mais um Pode fazer de galera Pode fazer de galera Tem como fazer de galera Com essa magia E fica mais fraco É Você pode fazer Tipo 1D3 De terceiro nível Entendeu Pode invocar Três bichos mais fracos Até Três Até oito Dados de vidro Você pode Fazer a combinação Dois de quarto Entendeu Quatro de dois O urso Coruja chegou Bustando Chegou Bustando Vai lá Vai lá O pau Vai O urso Coruja Aqui O contrário Do pessoal Do pessoal Apavorar Aqui O urso Coruja Na nossa mesa É diferente Do urso Coruja Do livro Ele fala Para você Mestre O que deseja Acabe Com eles Corre meus amigos Mate os trolls E faça uma massagem Nas costas Cara Você vê O bicho Lá começa Ele parece Um ursão Grandão Vai ficando Maior Maior Vai incendendo Brilhando Assim Enquanto ele Começa A falar Sabe Os olhos Dele Começa A faiscar Tá Começa A ficar Tenebroso A situação De repente Do céu Desce uma coluna De chamas Assim Em cima Desse troll Aqui Saca Show de bola Vocês conseguem Vocês que estão perto Conseguem sentir o calor Do negócio Queimar Queima tudo Eu só recolhi Eu só recolhi a perna Ali Que eu estou semi-morto Eu acho Eu estou consciente Eu estou consciente Não Está apagado Caralho E o lobo Está consciente Também não Então Fudeu Vocês estavam bem machucados Ficando preocupados De limpar a sujeira Falei Estão machucados Não Vou tomar um banho Estão bem machucados Cara Você vê O troll Incendiou O cara está pegando fogo Sabe Corre Eu achei que ele ia mandar O juicer neles Assim O juicer pega O char mais inteligente Do grupo É o monquinho Sim Provável É o monsevo Com licença Eu sou burro Direto O pessoal Segue meu plano Não pode ser um grupo Inteligente Talvez Patrinha Quanto tempo Fica o urso Coruja Ah Fica até hoje Eu mandar embora Ele perguntou Ah É Eu acho que o round É o nível dele Pelo menos Quatro rounds É Eu acho que é Um mais o nível dele Um troço assim Caralho Eu não vou falar nada As conversas Amílio e Fernando São as conversas de tonto Um fala uma coisa O outro fala Não Mas eu também pensei isso Não Mas eu pensei aquilo Não Eu também pensei isso Mas ninguém falou nada Eu acho que é o Número de rounds Multiplicado Aquele meu nível Ah Claro Parece justo Parece Foi justo Então tá O primeiro round Já foi Do urso Vocês vão rebobinar Se eu ler A magia aqui Agora já foi Então vai Já fui da primeira lida Que você deu Já Já foi O urso coruja É sempre uma surpresa A próxima vez Ele pode vir Só um urso coruja Mesmo te atacar O urso coruja Era uma coisa Meio charada Vocês estão vendo isso Na verdade Cara Você pede Que ele realize Uma tarefa Ele vai embora Depois que ele realizar A tarefa Então Mata a criatura Por aí Ele fica Até essa porra Morrer Eu acho O medonho se concentrou Vou dar A cura Quem vai ser o escolhido Você tem 7 de vida Medonho Quem está morrendo Você Você pode curar mais Eu estou com menos 16 de vida Mas estou estabilizado Mas está tudo triste Para tudo Ele levou o pivo Com política sexual Tome Eu estou longe O seu dedo não me alcança Está longe Tem que encostar O pivo está longe Quem está perto Que está morrendo Você Se quiser um passo Chega em mim Os pessoal Que está jogando O fã O medonho Perceberam que Do lado direito Lá em cima Tem uma barrinha Branquinha Aquilo é um zoom Para você ficar Mais perto Mais longe Enfim Eu sou aquele Eu sou aquele Orc ali Está no meio Da treta O sondruí Vai para o meio Da treta Ali Os caras Chegaram em cima De você Porque o guerreiro Não quis Colocar na frente Daí quando eu ouvi Perguntei para o Fernando Dá para me esconder Em algum lugar A resposta foi clara Não O orc chegou Não tem lugar Mesmo para esconder Não tem lugar Para esconder Não tem Não tem o que fazer Nenhum orc Olha Aqui atrás de vocês Vocês tem que tomar cuidado Porque isso aqui É um penhasco Isso aqui É uma queda Que caiu Que de horreiras Mas nenhum Desses troços Morreu Esse daqui Está ainda aqui Está incendiado Está pegando fogo Mas está vivão Está pegando fogo Está dar uma porrada Com fogo Mas não descei de fogo Vou Vou me curar Então Pegar lá A patrina De novo Um Morreu De impacto Agora Então se cura Então se cura Rola lá Tem uma cura Cura deve ter Isso aí Cura com certeza Está pegando fogo Olha lá Olha que curado Você deu Estou olhando A ficha do animal Aqui Eu não consegui Ver os detalhes Eu não tenho acesso Qual que é Pode ter Não tem mesmo Ele só tem bio e info Não tem a ficha dele Dos outros Até consigo Tem sim Tem sim O carácter lá Não Mas acho que Não estou falando Você tem que falar O animal é o lobo O animal é o lobo Mude centro Agora que eu lembrei De uma coisa Na hora que você falou O urso curuja Eu acho que Na hora que você falou O urso curuja Eu devia fazer Falaram assim Esconda-se no cenário Para que possamos Lhe achar Cara Agora A patrina se curou Vou dar um abraço Para o Choquito Que está ali Lembra do Choquito Meduinha Lá de Londrina Aí cara Bem-vindo Seja bem-vindo Choquito Valeu Choquito É só os 10 jogando Choquito É Acima de 30 Abaixo não joga Aqui nessa mesa Vamos lá agora Tiago Cheguei a 30 Não Nem ainda não Estou perto Estou perto Mas não Recebemos um ganho Do Do Tiago Zandona Obrigado pelo ganho Que velho Obrigado pelo pessoal Que chegou aí Obrigado Sentem-se aí Seja bem-vindo Pessoal O que estava acontecendo É o seguinte Eles mataram já Esses Trolls Como guerreiros Experientes Que eles são Tragaram os Trolls E voltaram para Acampamentos deles Tá ali duas horas Três horas depois Os Trolls vieram para Tirar limpo Essa parada aí Tá Eu acho que gosta de XP É por isso que eu faço Vou botar aqui Que esse Trolls Tá queimando Esse Trolls De cima Aqui cara Agora chegou a vez dele Ele vai bater Vai bater com vontade Vai bater na Sorane Que está do lado Na Sória É Isso não Desculpa Vamos ver velho Oi Isso mesmo E vai bater E vai bater E vai bater E vai bater Desculpa E tropeça na parada E fica aqui na borda Assim velho E tomou Nove de dano Você não conseguiu Eu abri a fita Vem cara Ele vem por cima Você vai dar uma porrada Nela Assim Ela esquiva Ele enfia a garra No chão Ali E sai gatando o cavaco Sabe E fica parado Aqui de costas Para vocês Sopra Sopra Dá uma coisa nele Componente gestal Agora é a Sorane Perguntas Na altura que ele está Ele consegue Ter acesso a gente? Na altura que ele está Em você ele pega Só que ele está de costas Onde ele está aqui Ele te acerta Três metros Acerta você Lobo Pivo E o urso corujo Tá Eu tenho que dar um passo Na direção dele Para conseguir acertar A gente está de costas Vamos ver a oportunidade Para você Ele não gerou oportunidade Com esse um lindo Que ele tirou Só que depois O fã Com controle Nas duas fichas Fernando Acho que ele não está Controlando as fichas Eu botei ele Com esse um Ele tropeçou Na bolsa Do carrilho A poção Voou para cima Caiu uma em mim Uma nele Eu encostei nele Mas você falou Mas você falou que ele está De costas Acho que não dá A oportunidade Não dá Vê se dá agora Fã Vou rolar Dano com uma mão Então Eu só vejo O background dele Não vejo a ficha Veja aí Eu estou botando Aqui não está indo Vou rolando Dos outros Dos outros eu vejo Do Leonel Eu vejo Veja aí agora Não foi crítico No meu caso Está aqui normal De novo Não é só É Aham Não Estou fechando Tenta aí Não Eu consigo Não adianta É Não sei por que Que não está indo Não Eu botei aqui Tudo Não Beleza Então Eu vou Pelo livro Aqui Quando eu reviver Se eu reviver Agora eu acho Que foi Tenta aí Foi Não Está tranquilo Não Esse personagem Eu já vi ele jogando Você consegue mexer nele Fã Qual Mexe aí Ó Viu que eu mexi nele Aqui de novo Porra nenhuma Você não está vendo Que eu estou mexendo nele Estou vendo Que você está mexendo Mas eu tenho que clicar Com o esquerdo E ele não mexe Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Solta ele Fã Solta ele só um pouquinho Não Deixa ele longe Do troll Mas ele estava longe Do troll Bugou Bugou Ele começa a andar morto Bugou Agora você faz assim Aperta shift Aperta shift E dá dois cliques nele Aí garoto Agora sim Valeu Show de bola Nem sabia desse lance Do shift Geralmente eu vou atrás Do bicho Da vicha lá Bom saber Já ataquei com uma mão Minar Eu rolei ali Saiu 17 Eu não sei se passa Na CA do troll Passa sim E aí eu já rolei o dano Deu 6 ali Meu Deus Você pode dar um morro Muito certo Não ia morrer não Tem uma porrada De poção de cura Aqui Mas não toma Ficou querendo se lavar Ele é tanque Agora é o troll vermelho Esse troll aqui Ele parte correndo Vai sair correndo Podem bater nele Ele está pegando fogo Gera oportunidade Para a patrina E para o urso coruja E para o fantasma Fantasma também A oportunidade Eu posso fazer magia Ou não Não É só bater então Bati nele Se eu gerou a oportunidade Peguei a daguinha Master Swift Não sei como ela funciona Direito Mas deu uma dagada Rola um ataque E depois é Para o ímpag Se acertar ou errar 50% de errar Fantasma Lembra 50% de chance De eu errar O cara É Acertou Acertou Meduinho Está o dano O fantasma Tem 50% de chance De acertar E de ser acertado Quando não está No mundo dele Lá No plano Entre um e o outro Essa é nova Só rolou o ataque E depois não Para o ímpar Não Tudo bem Acertou Agora rola Para o ímpar Eu não estou Não estou conseguindo Clicar Não Apaga Não Não Deve estar montado Não acertei 61% Beleza Levou Então O bicho Saiu vazando Ele está arrastando A perna Lá Capengando Agora é talvez Agora é o fantasma Só rolar aqui Agora é o fantasma Ele está pegando fogo Lá agora Essa praga Ele caiu Pegando fogo Ele está caindo Lá pegando fogo Meduinho acertou E esse daqui Esse está vivo Eu consigo chegar nele E bater Eu acho que consegue Tá Deixa eu ver aqui Eu acho que consegue Para o embate Sim Tá Então eu vou Eu vou chegar nele Aqui Eu acho que eu Passo todo mundo Pelo meio Passo pelo meio Não tem problema Então eu vou pegar A daguinha de novo Lá e Vou bater de novo Com a daguinha Porque é o que eu posso Beleza Beleza Tá Mas gera oportunidade Ele vai tentar te acertar Ele gera oportunidade Para ele Então para Então tá bom Mas ele tem um Para o ímpar também Para ele acerta E para ele te erra Beleza Tá Vamos ficar para e par Beleza Beleza Errou Beleza Passou Não é que errou Passou por dentro E você agarra Sabe Sentir E boa Errou Errou Errei O senhor dele Beleza Agora O animal Ele tá caído Fletcher Tá caído também Vou de centro E você de novo É magia Explosão sonora Lá Já que ele tá de pós Quero ver se você joga ele Para Explosão sonora Você tá ligado Que é diária É diária né Sim Sim Deixa eu ver Vai botar ela onde Outro querendo queimar Outro querendo deixar surda Agora Sabe assim né Medoel Que aqui ó O pivo aqui Ele não tem direito a teste O animal também não Eu tenho Eu tenho Menos 16 de vida Só pra lembrar Deixa Deixa Eu não vou ser tão mal Assim Acabei Aqui assim ó Dá lá na casa cacete Pegar só o bicho É Acabei de entrar com o personagem Então eu vou dar no meio né Bum Hoje nós não é meu mesmo E aí doutor Vamos lá Eu estou pensando Uma magia Fabulosa Vamos eu vou Tiger O piador tá lá Confiança Ou menos não é Explosão sonora Você passa né Quando o piloto tá no meio Confiança Que eles não morrem Ah Vou andar E bater Consigo chegar nele Andando aqui ó Consegue Andando É Consegue Consegue sim Então vamos para o dano Na criança Vou bater Pra empurrar ele Com as costas Assim né Então vai Empurra aí Desequilibrar ele Assim Cota Com a espada longa Pra desequilibrar Com a espada longa Não É empurrar ele Tem asco Ele vai Caçar o lugar Com a espada longa Não precisa nem atacar Mas só aponta Aponta na cara Assim pra ver se ele Acertei Acertou Então rola a força Então conta a drede Força inteira Tá Força inteira Força inteira Não 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 É a força inteira É um D20 Mais a sua força É D20 mais a sua força Fazer uma soma Qual que é a força Dá pra treinar Eu nem sei 10 10 Tá Tô até que tirar 20 do D20 Caramba 19 empatas 19 Tá Como ele tá Você tá no bônus aqui Meduí Você empurrou ele Um metro e meio Tá aqui Na borda Na borda Ele tá ali Assim Alguém assopra Ele Vou fazer aqui Um reflexo Aqui CD10 1 Passou E voltou Meduí Voltou de costas Ou girou Girou né Girou ali Ou ou E voltou Ali Agora é história Vou atacar Com as duas Espadas E o meu urso Maravilhoso É verdade Eu esqueci dele Tem que queimar o outro Então ele vai fazer A mesma coisa Qual é o urso Pela Mesma coisa O urso começa lá A fazer Mexer as mãos A gesticular Falar uma língua Que vocês não entendem Meio berrado Meio estridente Mesmo quando o céu Abre de novo Cai aquele raio De fogo Sabe Nossa Ele vira um montinho De cinza No chão O trono Alguém vai assoprar Agora Que ele vira um monte De cinza Virou um montinho De cinza Assim no chão Não mata Não mata esse urso Coisa xp pra caralho Os dois estão mortos Então O outro também já está morto Opa Então Esse aí foi ontem Nunca sai de mim Percebemos Percebemos O urso É só a ação De matar eles Que o urso fez A outra Que cura E Da galera Ele não faz Não faz Então Beleza Quem precisa de cura Alguém precisando de cura Eu Estou ali Tremendo O dedão do pé Está todo mundo Morrendo Eu consigo puxar sozinho O outro que está lá longe Para tentar Jogar a pênis Ele está vindo correndo Calma aí cara Cura os amigos primeiro O outro ainda está vindo Certo É que eu não tenho cura Então você espera Quem cura Curar primeiro Vai dar uma currada Ou não Beleza Nem meu tempo Pergunta a armadura Do Medunha Rolou a oportunidade Não né Não Vambora Agora é o Crawler Eu vou olhar Para o Ogro Ele está quase caindo Já né Já E vou bater Com a Com a Daga E é Daí eu tenho Todo o erro Do mundo E eu não consegui Bater com a Daga Acabei de fazer A macro Não funcionou Pense nisso Está aqui Vamos tentar De novo E a macro Adivinha E o erro É Aqui não aconteceu Nada Olha lá O bicho O fantasma Vergonha E nada Acontece Errou Errou Entendi Errou Que é Par Para aceitar É Qualquer par O animal está caindo O meter está apagado O mudicento está apagado Patrina Sua vez De novo Você viu o vídeo Bicho bateu Outra armadura Lá E Vou bater nele Os caras Estão dando ideia Para caralho Mija em cima Come a cinza Usa magia sonora Porra Não é queimadora De água viva Não Mija em cima Que porra é essa O fã O fã Não sabe disso Errou A armadura dele O fã O mudicento Cura Mijando As poções Cura Que ele faz Bom saber Ele usa Mija Para fazer Poção escura O meu Ursinho Querido Meu companheirinho Então Sorne A gente está flanqueado Nessa posição Dá para flanquear ele Ou está de frente Está flanqueado Por causa do escovo Não Não está flanqueado Não Onde você está Aqui Não está Não Eu vou atacar Com Eu dou as mãos Ele Precisa Nessa posição Dá para atacar Nessa posição Que você está Você consegue bater Tá Vamos ver Se foi crítico Eu estou atacando Com a mão direita Pegou Pegou Foi crítico Vou rolar o dano Na mão direita Saiu 14 Na mão direita Mão esquerda Vamos ver Vamos ver Vamos ver se foi crítico 11 passos Não É 16 Não Tá Então foi Vai ser dano normal Na mão esquerda Pegue assim Você deu uma porrada Nele Sacou Aí ele já caiu A hora que ele caiu Você Carcou o resto Ele caiu Apagou lá de novo Ele está morto Vai se ver que ele ainda está respirando Taca fogo nele Taca fogo Faz picadinho Eu sozinho tenho força para conseguir empurrar ele Não Testa aí Rola força aí Você vai cair lá embaixo Você vai rolar um Não vou rolar um não Tenha tempo Então vai Tá bom Você não leva Eu estou deitado Eu sou o seu fantasma O cara passa por dentro de mim Porra Cadê força Fica lá na ficha Rola aí O D20 mais 3 D20 mais 3 12 Não deu Você tentou puxar ele Mas você não deu conta não Não conseguiu não Não tá Entrando lá Dá para olhar para o Sória Oi Vamos puxá-lo para a fogueira Para a fogueira Temos que puxá-lo para a fogueira My precious Vamos Eu estou ajudando ela a puxar para a fogueira Aonde está a fogueira A fogueira A fogueira Tu não consegue puxar a escova Tudo bem Está em outro plano Eu puxei perfeito Estou tentando Estou falando isso para ela Estou mostrando para ela Está todo mundo tentando puxar A Sony agarrou nele E deu uma porrada nela Você está no chão Ele está no chão mesmo Ele está lá apagadão De repente ele abre o olho E bão Te dá uma pancada Agora é tu Escova Eu consigo pegar Alguma dessas tochas E colocar neles? Você pode Dois metros e meio E você consegue fazer isso Dois quilos e meio Então tá Eu peguei a tocha É, peguei a tocha E joguei no que não está pegando fogo ainda Nossa Não tirou nem de vida Eita Beleza, velho Pegou fogo lá Jogou lá Está fazendo igual ao outro lá Está virando cinza igual ao outro? Não Está só queimando E se debatendo lá Está queimando fogo nele O meu ursinho O meu ursinho não tirou O meu ursinho não tirou Porque o Jack Daniels Jogou em cima dele Para ajudar a queimar mais rápido Soltou aquela porra lá E virou cinza de novo A visão do meu ursinho querido É destruir esses caras Do mal O urso sumiu Medonha E o bicho virou cinza também Ah, então estão destruídos os bichos Alguém precisa de cura? Todos Vamos fazer uma pausa, gente Vamos Fazer uma pausazinha Pegar uma água Um lanchezinho É rapidinho, galera Está terminando o banheiro Pegar um negocinho para comer Cara, fã pé frio Na última esse bicho Teve que me atagar 200 vezes Para me acertar Nessas Três ataques Na primeira rodada É que o bicho não te conhecia Pô, vocês me preveram, cara Com pé frio Pô, tanquei ontem a sessão inteira 50 horas de sessão Eu tanquei lá Fiquei com dois terços da vida ainda Cara, se eu tivesse Dizinho Eu ia concordar com você Mas eu já cheguei morto, pô Ô, medonha Medonha Oi Na ficha da patrina Se você rolar para baixo Tem corpo a corpo E daí tem a arma ali Tá vendo? Aham Ela não está rolando Aquela ali A primeira arma Está escrita o que ali? Ah, espada longa Pô, faz um tutorial rápido aí Como é que faz para rolar Que eu também não sei, cara Nós jogamos duas vezes Eu não sei Para rolar um dado até hoje Não, não Pera lá Está tudo escrito ali As coisas E aí Do lado Sempre tem os dadinhos Para rolar, entendeu? É só ler A linha que está ali Que está para rolar Então, por exemplo Tem força lá em cima Por exemplo É do character sheet Tem atributos Tem força No final do força Não tem um botão? Tem Clica no botão Clica no botão de força Olha lá Obteve É Cada vez que você clicar Você está fazendo um teste de força Cada dedinho Tá, ok É para uma 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 Cada dadinho desse É para uma Dessas coisas Entendeu? Então Tem coisa Tem macro Que você consegue colocar Eu comecei a corrigir Algumas macros ali Eu não sei como Deu menos Deu menos ali Medoinha Se ele conseguir tirar zero Vou ver depois Agora Então cada uma Macro dessa Cada um Um lugarzinho desse Tem um Seu negócio Tem um teste Eu tenho teste Da signa Eu tenho teste Da força Tem da fortitude É uma ficha normal Igual a gente sempre conhece Só que ela está exposta Um pouquinho É só ver ali O que é cada coisinha E clicar ali No lugarzinho Tá E quando eu precisar rolar Por exemplo O dado para Dano de magia Por exemplo É para eu precisar rolar Sei lá A magia normalmente 526 mais 5 É No nível 4 526 mais 4 Se você já tiver A magia Já tiver a macro pronta Vai estar lá embaixo Está vendo Você vai rolar lá Mas não dá para digitar Aqui para rolar o dado Não Daí você digita lá No Lá no negocinho Lá no Digita o que? Ué Por exemplo Barra Você vai rolar o que? Vou rolar o dano da magia Aqui 526 mais 4 Então Barra é R Espaço 526 mais 4 Exatamente Ok Essa é a minha dúvida Então Está no perigo Aí ó Ok Porra Que danão Maravilha É isso aí Então assim Cada linhazinha Tem uma coisa Então tem algumas magias Que eu já aprontei Tem magias Que eu não aprontei Eu queria fazer algumas E deixar pronta E tentar explicar Para o povo Para o povo fazer Para pegar gosto Pelo char Mas Nem online O pessoal não fica É Esse pessoal é foda Você pode fazer Qualquer conta Que você quiser Cara Por exemplo Você quer Fazer assim Eu vou rolar Aquele dado de vida Eu vou rolar Um dado de vida Mas eu não quero Que fique para baixo De 8 Então você coloca Barra R De 8 R Maior que 4 Aí ele vai ficar rolando Até ele achar Um número Que dê maior que 4 No caso já deu Tá vendo Menor que 4 No caso Tem o 2 ali Tá vendo Que ele pegou 2 Tem uma caralhada Tem uma caralhada De coisa Que você quiser fazer Assim Sabe Tem dados de sucesso Só Barra R Tá liberado Esse comando Maior ou menor Para player Tá bom Olha só Caralho Olha lá Eu fiz assim 20 D20 Tudo que for maior que 15 Então eu tive 5 sucessos Isso para Shadowrun É uma maravilha Botar para sair 100% Na rolagem Não Mas maior que mais 20 Não entendi Essa rolagem Eu queria botar Maior ou igual Na rolagem de Não É só maior Como você vai Ah Você não tem que tirar 0,0 No Rolando 2 De 100 Tem que roubar Tem que fazer assim Pronto Não reconhece Comando igual Porque daí É roubar mesmo Quero tirar Tanto nada Não Mas aí você faz igual O cidadão fez ali Eu fiz ali É Você coloca Barra R 20 20 Acabou E o número Barra R Só vou jogar 100 Agora Só que tem uma diferença Quando o número fica Dá um 20 Ele fica verdinho Entendeu Hum Crítica verde É O maior número Do dado é verde Então por exemplo Sei lá Ó Ah Outra coisa Fã Pra você também Não sei se está rolando Aqui Vocês vão ali Puta Tô mal Tô azarado Olha ali Vão ali Na roda dentada Já vou avisando pra vocês Que estão começando no RPG Agora que rolar De 100 É viciante Você tirar 100 Você ganha um item Muito caro Fã Ô bendunha Vão lá na roda dentada Lá do ladinho Na roda dentada Aí Rolem um pouquinho pra baixo Tá escrito assim Ó Tá escrito o nome de vocês Barra Barra Enable 3D Dice E Automatic Roll 3D Dice Ali Clica nesses dois Ali Por favor O meu já tá aqui O teu já tá O do fã não tá Rola um dado aí Fã Enable 3D Dice Tem que ir Automatic Roll 3D Dice E clicar também Tem que deixar o Vzinho Nos dois Agora rola um dado aí Olha lá Que é muito mais legal Fã Peraí que eu tô Retornando aqui Hum Pode crer Maneiro Maneiro Tira um Olha lá Maneiro mesmo Você já tirou Rola um dado aí Pra você ver Porque vai da tua cor Tá vendo que cada um tem uma cor Aí ó Aí ó 2D10 ó 38 Pô Mas eu queria colar o 8 Fica aí né Desenha da porra 100 D10 Maior que 99 Vai demorar um pouco Olha lá Eu tive Zero sucesso É normal Maior que Maior que 99 Eu tive Zero sucesso Eu não tive 1% Porra De chance 1% Eu não tive 100 dados Fã É 1% Chance Na próxima Você vai Rola de novo Que vai sair 2V Não pô Não ia sair nunca Você rolou 100D10 Como é que você vai tirar mais que o 99? Não tem como Ah é Não tem como Tem que ser 100D100 Oi Voltei O que é isso? 100D100 aí A gente tá testando A gente tá testando as dadinhas aqui Treinaram um pouco aí? É Hum Cadê Olha lá o que eu escrevi O Chuquito O Chuquito Eu tô me estranhando aqui toda quarta e toda sexta Nesse canal Mais ou menos o mesmo horário 10 horas começa 10h às 11h 10h às 11h Beleza Um sucesso velho Pra mais de 90 Caraca É Olha lá 1D100 E esse daqui Ah não rola Ué Não rola o D30 na mesa Sacanagem Rolou Eu não vi rolando na mesa o D30 Ah os caras tão rolando tritados no meio né Eu também fazia cara Mas aí nós começamos a jogar aqui agora nessa mesa aqui E o Chuquito E aí tá indo massa cara Tá legal Pessoal aqui A maioria aqui tá de substituição tá A maioria é mesmo Fixo sou eu Flet Me corra E o Fênix É Que joga Só nós três O Fênix ele tá hosteando a gente Ah não Depois que eu vim pra corretiva eu joguei muito mais aqui cara Vixe Com o Flan Com o Medunha Ah merda Não era isso R R Acessão silêncio E aí Beleza Slap Beleza 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 Fanta se divertido Eu nunca consegui rolar tanto desse aí Então rápido Não limpa Como que limpa Não limpa Não limpa Liga no dado Clica no meio da tela ali Liga no dado Diego Não 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 Para limpar o chat Então tá Você vai lá na roda de entrada Aí lá você vai descendo um pouquinho tem um botão Clear current chat log Ok Show de barra Tá bom Fechou Tem uma parada legal também Tá vendo o ponto de interrogação do lado esquerdo Fã E em cima tem um dado ali ó Tá vendo Você clica no dado Às vezes você pode rolar um dado Fazer um target ali Tá vendo Uhum A gente vai rolar o que você teve E tudo mais Uhum Já já mestrei sim Mas não é o nosso Nossa parada não É por noob porra Show de bola É então Primeiro eu queria mostrar como que você Fazia de um jeito mais Sem aquilo ali Tá vendo aí ó Shadowrun style Uhum É vai ser aqui mesmo Olha o 3D6 forever Salva aí Vamos jogar GURPS Claro Sem chuva Se chover não vai rolar Cara A situação voltando agora aqui galera Pra quem chegou agora O que aconteceu Eles enfrentaram dois trolls E aí ficaram caídos Fletcher Mudicento O animale O animale que é o lobo Do municento E só Pô o Hanks O Crowder Acho que já devia andar Com o xizinho Né véi Ele tá sempre morto mesmo E foi isso Que aconteceu aqui E aí meu Deus Distribui cura Não vai Voltando Do intervalo Pra dar Pedimentos mínimos Para todos O carrilho tem poção Tem poção pra caralho com ele Tem cara Levanta o carrilho ali Que eu quero fazer Boas poções Dá pra botar meu nome ali De mudicento Também ali Que eu tô interpretando Hoje o droido Do carrilho Você coloca Você vai lá na roda dentada Lá em cima Lá onde tá escrito Paulo C Você bota um espacinho ali Mudicento Mudicento E tem que clicar No salvar nome É Então não vai Só descreve nem Aí Rapidinho Aí Pessoal Outra personalidade Da Patrina Uma das várias Ela tem múltiplas Personalidade Foi o que eu falei Antes de eu instituir O componente material Todo mundo pedia cura Proctologista é novo A gente não sabia O que tinha nela Meduinho Rola as curas Aí dela Acaba Ela tem o limite Quem Primeiro Primeiro Acho que não muito cedo Porque tá mais Perdido ali O que cura Minima É a capacidade De levantar Ele Bom que cura Ela sempre Jogou Então tem aqui Foi bem isso mesmo Nossa o fã Virou ativo Pô Meduinho Te fez 3 3 1 De vida Do Carilho Cara Falta fé Não Falta fé não É de nível 0 É isso aí mesmo Nível 0 Cura 1 Cura 1 Cura placebo Não É só Mudar ali Curar Milhas Pra cura placebo Foi o dedinho Do Meduinho É isso? É Cura mínima Essa Caralho Meduinho Pra 1 Meduinho Pô Tudo bem Não morrer Eu tava com menos 3 Eu tava com menos 2 É isso? É Tá com menos 3 Estou interpretando o Carilho Né? Mete com força Que é com demais Showt Ô Gui Dunha Go 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 Tiger Aí sim Garoto Tá levantou Aleluia irmão Eu tô com quantos De vida Deixa eu ver Acho que eu tô com 6 Também de vida 6 Curou quem agora Meduinho? Esse daí que tava falando Tava ruim Sória Tô com Tô full E minha melhor Gastar possu Curou 8 Como sai? Eu tenho um monte De cura aqui também Deixa eu Vou te ajudar Minha cara Quanto que eu tava Eu já arrumei Acho que eu posso Fazer alguma coisa Pelo grupo Quanto que você botou Minha Eu paguei Eu tava Tem 14 de vida Deixa eu que eu coloco A poção tem que ficar Pra hora da própria Porrada Vamos gastar de magia E Tem que conjurar Cara Eu acho que já foi tudo A Patrícia não tem iniciativa Ela tem ataque Não, não, não Eu tô Desculpa Eu tô testando aqui Tá Fernando Não tava dando erro Vocês gastaram Todas as magias de cura De vocês O que vocês vão fazer Quem que tá Eu vou curar o pivo Tem que curar ferimentos Level 2 Aqui cara Eu tô com menos 16 Vou rodar aqui Vou rolar aí Pra curar você Pra curar o pivo 13 13 Eu vou ler Pra curar o pivo Tô com menos Eu tô com 5 Eu tô com 5 O Edwin fez aquela massagem Massagem fogosa Vocês tão lendo lá o tweet Que eu disse que ia fazer? Eu não tô vendo não, meu Edwin Divulga aqui Não tô vendo não O fã Ao vivo O Fianor falou que você Interpôs tão bem O carrilho Caiu de primeira E ficou lá bem quietinho Só faltou Só faltou os maravilhosos Bradosos dados Aquela filha É verdade Tem que melhorar Essa performance Puta merda Fianor Que dica Vou melhorar Essa qualquer fã Tem E o cachorro Meduinha Tá lá caindo ainda Cachorro? Não, mas eu não tenho mais cura Só tenho mínima Só tenho um cura Se quiser que eu comece a roubar Vamos conversar então Não, não O cachorro é comigo Eu vou curar o cachorro Você pode trocar qualquer magia sua Por cura de nível igual Se tiver alguma O dog é a minha responsabilidade Afaste-se Afaste-se, mulher Afaste-se Muito certo Muito certo Afaste-se, fêmea Daqui a pouco O mestre ainda vai cortar Meus privilégios Assim De ser cunhado mestre Assim Porque eu já roubei Uma metagamera Esse cara tá puxando O cunhado mestre Fêmea Afaste-se Acabou O suborno com comida Pro meu lado Medonha Já era Seu regime Tá quebrado Brincadeira Eu tenho aqui Vocês fazem muito barulho Vocês fazem muito barulho Devem ser mais quietos Como podem falar tanto Quanto que deu aí? Onze Levantou o dog? Quinze não Concentração Onze Tá vendo? Agora foi quinze Quinze Levantou o dog? Levantou Peguei o potinho dele Botei um pouquinho Da poção Vem, vem Ficar cem por cento Aqui meu amigo Botou lá Tá Fica cem por cento Cem por cento E dou o resto Pro pivo Não Tomou a poção inteira Não Um pouquinho da poção Porra O pivo tá com as tripas Pra fora Porra Tá Então dá pro pivo Toma aí pivo Um pouquinho pro pivo Eu tô Pelo buraco da costela Cara Sério velho Eu Só pra entender Nós estamos no meio Da 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 caverna Aqui da dungeon Não Isso aqui é do lado de fogo Mas tá de noite Campo aberto Tá de noite Ah tá Então tá Beleza Tá nas montanhas de El Sacou? Ah tá Pode crer Quantas vezes você morreu Nos últimos dias aí pivo? Eu Eu só morri uma vez A campanha inteira Tá bom Não Agora foi a segunda Eu morri uma Tentando salvar o Hanks do fogo É não morreu né Caril Até agora ninguém morreu ainda É Quase hoje Não O Hanks morreu Será que ele vai ficar muito bolado Se eu torrar todas as poções dele Tem uma porrada que ele faz Não velho Ele tá fazendo Ele tá fazendo Poupança Não foi nem ele que fez Ele tá carregando Foi o Escova Foi o Escova que fez Eu cortei duas Do Citejado Eu usei essa No Pivo e no Cachorro E dei uma pro Pivo Tu tem? Tu Vejo que você Fica na linha de frente Colega Eu não Não tô afim mais de Eu vou ficar mais na retaguarda Ali Vou lhe Qual foi a poção Que você Qual foi a poção Que você me deu pra beber E qual que você me deu pra guardar Um D8 Mais sabedoria As duas Dá um D8 Mais quatro De cura Ué Não tinha uma que era Dois D8 É Era Mas essa vai ficar mais tarde Né cara Olha que o bicho pegado Ah tá Ainda tem Ainda tem Porra Ele tem Oito poção aqui Acabei de cortar duas Aqui Vai riscando aí Depender de mim Até mais A minha boa vontade A minha boa fé E a minha crença Nas suas habilidades com armas Vou lhe ceder uma poção Você ficar na linha de frente Beleza A que eu tomei com vocês E a outra Estou guardando Meu Deus Isso Tem uma aqui Que tá escrito Pansão Cara Queria que seja poção Caralho Não Poção Botei com 111 de vida Sem querer Em vez de 11 Tava vidudo pra caralho Tá É isso Estamos no meio da noite E tá assim Todo mundo machucado Bem machucado ainda Tamanha confusão Que vocês arrumaram Da próxima vez Vou eu na frente Pra ver o que que tá acontecendo Não Não posso Não posso Ter o meu Minha meditação em paz Que você já arruma alguma coisa Tô Olha Eu Vocês me deixaram muito Me deturbaram Minha meditação Agora tá Vai ser difícil Conseguir dormir Tô toda cagada O problema é aquela menina ali Toda cagada A outra Toda vomitada E esse cara Cheio de tripa Como é que vocês São loucos Não deixem Dar um banho Regularmente Ou seja Igual a eu Culpa toa Você que assustou a gente Você só eu Né Colegas Colegas O que vocês estão filmando Parece muito bom Parece muito bom Tô preocupado com vômito E caganeira Quanto a gente quase morreu Pros orcs Os idiomas Eu começo Eu começo a preparar Mas é porque vocês Não sabem nada Eu vou fazer uma vigília Por aqui Eu vou dar uma olhada Por aí Já já eu volto Velho Eu não sei se eu posso Ficar aí corpóreo E No outro plano E dar uma basculhada Aí na região Pode Eu não preciso dormir Preciso Não Peguei as cinzas Joguei as cinzas No vento Dos Dos trolls Pra Se eles vão se juntar De novo Vai demorar bastante Agora Que são cinzas Né Eu vou deitar No Cantinho da tenda Ali Eu quero Entrar com esse Mundicento Cheio de tripa A patrina Cheia de volta Tá curado Cara Tá curado Tá curado Mas tá tudo sujo Você tá todo sujo É Foda Que frescura Cara Eu vou procurar Uma moita Ali E vou descansar Porque depois De uma luta Dessa Meu amigo Preciso descansar Vou chamar Um animais Que eu vim comigo Preciso recuperar Minha Minha Cheia barraca Do pi Minhas forças É isso É barraca Porra Uma barraca Grande Essa é a barraca Mesmo A gente não fez Nem a comida Também Mas tá marcando Bota a barraca Aqui dentro Isso Fogueira Pronto Fogueira fica lá No meio Cabe até fogueira Dentro dessa porra Bota uma tocha Pra iluminar Também Pra queimar A barraca Pegar fogo Quem quer viver Pra sempre É verdade Nesse momento A gente tem Um coelho Torrado Na fogueira Se alguém quiser A gente tinha botado Um ali Pra comer Mas Pra encontrar Alguma coisa No meio de caminho Você avisa Viu Vou dormir Beleza Você tá olhando Lá Mas você tem Um limite De longe Do carrilho Tá Eu fui nesse limite Não tem problema Nesse limite Você foi lá A única coisa Que você viu Deixa eu ver Se eu acho Quantos metros são? Eu tenho noção Disso? Como é que funciona? Não Você não tem noção Disso Tá Mas aí eu vou E alguma coisa Me impede Então Certo? É De trava Você não consegue ir mais Vocês foram fazer o que? Foram todo mundo dormir? Só pra entender Que velho Eu tô com quatro pontos De vida Cara É Eu vou usar Magia é tudo de cura em mim Então Que sobrar aqui E eu vou dormir Cara Tá Acertei Eu tô acabado Quatro pontos de vida Eu tenho Vou usar aqui Curar ferimentos Pode usar todas aí E já vai ajustando Ali Se mesmo Correto Na ficha Ó Escova O que tu vê Lá de Ali na montanha Não sei se você vai conseguir ver Aham Você vê um acampamento Tem uma cerca de madeira E dentro da cerca Você não vê o que tem Mas você tá vendo A cerca de madeira Entendi Até a cerca Eu tenho que enxergar Né? É Eu 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 fico ali No Você chega até aqui Assim Mais ou menos Ah tá Tem patrulha ali Não consegue Não tem né Patrulha ali na minha frente Não Não Você vê assim É uma cerca cortada De madeira Muito mal feita Sabe Com os pedaços podres De madeira E vão colocar Uma do lado da outra A maioria amarrada Algumas pregadas Sabe Aí atrás dessa cerca Você vê Tem duas torrezinhas Mal feitas também Com as madeiras Assim Toda Grosseira assim Uma de cada lado Tem tochas Iluminando isso Mas criatura Não dá pra ver nenhum Não dá pra ver nenhum Ser humano Não Nada Nada Criatura você não viu nada Tá bom 20 pontos de vida Eu furei aqui Eu voltei lá perto do Do mundo de centro E fui descansar Beleza Quando eu chegar lá Você me avisa Ué Ô Fã Eu acho que a de nível 2 São 2D8 Não são não? Cara Eu só rolei o dadinho ali Vé Não sei 2D8 A de nível 4 Eu não consegui rolar não A de nível 4 4D8 Nível 3 Nível 3 Acho que Nível 3 Nível 3 De 8 Mais 5 Ah Só apareceu um dado Ah não É o outro Atrás da foto Não Beleza Não Mas é isso 20 pontos de vida E Descanso Tá legal Corou inteiro Né A ideia é essa Cara Vocês passam a noite lá Voltou pro acampamento Eles tão dormindo Foi todo mundo dormindo Né Sim Deu tempo de eu chegar lá E voltar Deu tempo de eu ir lá e voltar E os caras já tão dormindo Então passou um tempinho É longinho Então Já é Tá bom Então quando eles acordarem Eu converso com eles E vão ficar rondando aqui O acampamento Pra ver se eu vejo alguma coisa Já que eu não preciso dormir mesmo É Você tá lá de guarda lá Enquanto os caras dormem Aí Dia chega Amanhece E tal O pessoal começa a acordar Como eles vierem todos ali no Na fogueira Eu me materializo ali E falo com eles Caralho Foi um coelho já Que queimou Foi Ah Faltam 4 E aí como é que tá o dia Temos sol 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 Cura alguma coisa de vida Condor Sim Cura o teu nível Mais pra constituição Beleza Os agradecimentos básicos Matinais ali A mãe natureza Já acendeu Pelo descanso Mal Mal Cordor Constituição total Ou modificador Constituição total Modificador 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 Temos uma cachoeira Por perto aí Não tem cachoeira Não tem cachoeira E eu A água É tipo de luxo É o que eu tô pensando Pessoal Eu vi um acampamento Aqui pra cima Há algum tempinho De viagem Eu acho que Precisamos lá vir Porque não quero Ser atacado de novo Com vocês Seus incompetentes Que não conseguem Matar dos trocos Que estresse Que estresse é esse Relaxa Acabamos de acordar Porra Eu estou acordado A noite inteira Cuidando de vocês Devia ter descansado Meu jovem Eu rasguei um pedaço De tecido Eu tô Me limpando Limpando o ferido Que dá ali Tirar o acesso De nojira De cima de mim Eu vou procurar Alguma folha Pra me limpar Bombada A cura e a poção Fechou o ferimento Fechou Fechou a Sobrevivência Aqui E conhece melhor Fechou lá Minas Dessa vez Eu fiz lá Daí O O tuflete Falou Acabei um buraco Coloquei a lona E criei água Assim Pra tomar Beleza Boa Boa Lá no buraco Daí a gente Achou lá Dá pra usar Eu sei que dá pra usar Tá Sabe que dá pra usar E tem umas ali Até que ajuda Para a dor Mascar elas Tá Eu Chego Pro pessoal Que tá Tem gente machucada Ainda tem né O pivo Tava machucado Todo mundo Praticamente Eu tô bem Eu tô bem Quebrado ainda Pessoal Eu encontrei Uma planta Especial Que ela Diminui um pouco A sensação de dor É só mascar ela Tem um pra cada um Eu fui distribuindo Pra cada um Mesmo quem não queria Se ela tinha alguém Que não queria Ela A só já foi E foi botando na mão De um por um Eu conheço a planta Só rola aí Conheço Pernambuco A só 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 Eu começo A machucar A planta Aí me deu Falou Eu não conheço Eu acredito Você Vai diminuir A sua dor Sabe Assim E eu Fui num canto E falei Ninguém Chega aqui perto Que eu vou me limpar Eu sou o único druide Que não tem um ponto Em conhecimento da natureza Beleza Você é um druido urbano Cara Aí ó Não confia Não mesmo Eu não 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 Peguei Isso é merda de vaca Meu filho Pá Joguei fora Isso Faz pouco caso Não masque Não masque mesmo Sim Você quer ver o que funciona Eu faço uma oração Tô vendo que ele tá bem machucado O Crowley né O Crowley é o fantasma O Crowley não Cadê o Pivo não tá aqui próximo Eu tô lá no ponto de vida do Pivo Não dá Eu tô com metade da vida basicamente Se você precisar de ajuda meu caro Cláudio É só pedir Vem até aqui Faça suas orações junto comigo Aí eu só Estendo ali um tapete ali Um Acendo um cachimbo da paz e Boto a mão na cabeça do Pivo Nossa E Enrolo Uma cura Essa cura não tem macro Já vou botar a mais nervosa aqui 3D8 Essa é nível 3 3D8 Mas Slam Estão virando pra meca agora Aí é É nervoso 3D8 mais nível Não É 3D8 mais o bônus do seu Vamos lá Sabedoria Não Carisma Como que é o nome do teu Não sei lá Como que é o nome do personagem Aí ó Pivo Deu certinho teu número aí Aí Do Pivo Fletcher Do Carrilha? Mundo de centro Mundo de centro Só um adendo Ah não Era catouro É isso Sória Oi Eu tô colocando que eu guardei a sua planta milagrosa Eu queria agradecer a todo mundo Essa é a primeira vez que eu fico com a vida cheia nessa campanha Nunca Nunca aconteceu Primeira vez que eu vejo minha vida total ali Bonitinha Sim Sim Agradeço a Eluna Meu filho Agradeço a Eluna Ela que provê Quantas poções que Eu não sei qual que é a deusa que o Carrilho segue Cara Tem que ver Eluna 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 Que seja A deusa da natureza Usou quantas poções? Usou duas? Foram duas ou mais? Não Usou a magia Não usei poção nenhuma agora Não usou mais antes Duas Usei duas Duas Não Eu usei uma E dei uma para o pivo Tá Eu vou Eu falo para o pessoal Bom pessoal Já que a gente usou uma poção Eu vou dar uma olhadinha Para ver se eu encontro Algumas ervas aqui por perto Para a gente poder Arrumar o nosso estoque Né senhor Druida? Eu estou falando Mais cocô de vaca Mais cocô de vaca não Eu não acho que é uma boa ideia A gente continuar aqui Certeza Mas Bom Qual a distância que tem aqui por perto De seres Que eu nem sei quem são Vocês não querem me laver Qual a distância que ele está nesse acampamento? Ali É no nosso caminho? Nesse inferno Tudo é nosso caminho Não sendo a luz Não sendo a luz Tudo é nosso caminho Olha Eu não me oponho Não me oponho Não confio nesse fantasma Não confio Não confio Não confio Não confio Não confio Vocês vão seguindo o fantasma? É eu concordo Eu concordo Essas coisas ruins Vocês encontram Eu não sei não Olha Se a clériga não deu um turn and dead até agora Acho que podemos confiar É Calma aí Faz sentido Sou eu Crowley Vocês não me conhecem mais Eu nunca te vi Tão feio desse jeito Cara Vocês olham pro Medunha O Medunha tá sentado lá comendo É com um pernil na mão Comendo Ué Tem um monte de comida ali ainda Ainda tem um monte de comida ali no chão Dá pra três pessoas Assim Comer Cara Patreira Posso Usufruir dessa Bela refeição Mas vocês vão atrás do fantasma? Depois Não temos O dia acabou de começar Eu sentei Comecei a comer Com a mão Meio afacalhado Crowley Vem usufruir de uma refeição Não está curtindo a larica Seu cravo Não 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 Tem muitas coisas gostosas aí Mas eu não preciso Mais Dá pra todo mundo comer? Ainda sobrou? Dá Não Então eu também tô comendo Lá lá falando Uma barriga Precisamos encher as barrigas Do elfo Do elfo Tá aqui Prato de salada Pro elfo Ela cria alimentos Pra sustentar 3 pessoas Moicinha E aqui pro O pio O meu Omerete Ou a cara O rufrita Pô Pernando Do lobo Contando com ele Então é 3 Não 3 com ele Faz ele mais 2 Ele pode levar o convidado Ele pode levar o convidado 3 mais 2 Só que assim Com certeza nós precisamos alimentar antes de partir Não expulsa nada para outro plano Não tem que se expulsar fantasma nenhum Para plano nenhum Ah, vou botar o treinandete Treinandete Ele falou que vai fazer isso Eu tô vazando Calma, calma Segura Calma É o crawler É o crawler Eu falei Que estрincou Ele é frio Ele está meio desequilibrado Pela 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 Não 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 Não